Mas a torcida do Inter acendeu a luz na escuridão e acendeu o time também. Logo aos 4 minutos de jogo, o Willian cruzou e Vitinho marcou para o Inter. O Willian ainda perdeu esse gol feito na cara do goleiro Gatito Fernandes. Mesmo com a vitória, o Inter continua na zona de rebaixamento. O Tuggerense também está no Z4, só que um ponto à frente do Inter. Chapecoense, vitória!